Boa noite, já estamos caminhando para a noite, né? Bem-vindos ao nosso Papo Fotográfico, que é um projeto da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Uberlândia, em parceria com alguns membros da comunidade, como é o caso da nossa curadora, a Regma, e do Gerson, que ainda não pôde chegar. E gostaria de agradecer a presença do professor Tomás. E só para você ter uma noção geral, Tomás, essa entrevista funciona da seguinte maneira, eu vou fazer uma breve apresentação sua, que você me passou, e depois eu vou passar para você se apresentar e para você fazer meio que uma genealogia, sua origem, de onde você veio, você pode ficar bem à vontade para complementar as informações que eu vou falar sobre você, e nós vamos te dar aí uma meia hora, mais ou menos, para você poder falar, e depois a gente começa com perguntas a partir da sua fala, tá bom? Tudo bem, tudo bem. Então, vamos lá, eu vou ler aqui o texto que você me passou, tá? Tomás William Mendoza Rahel, é nascido Guilherme Tomás Mendoza Rahel, na cidade de México, do Distrito Federal. É fotógrafo desde a infância, quando começou fotografando as ruas coloniais de Querétaro, uma cidade colonial do México, com a Brown e da família. Obrigado para os Estados Unidos, estudou fotografia e edição de revistas, Magazine Editing, em nível superior em East Los Angeles, Junior College. Depois fez pós-graduação em literatura francesa na Califórnia, State University of Los Angeles. O seu diploma de mestrado tem a distinção de ter sido assinado por Ronald Reagan, então governador do Estado. Fez depois o segundo mestrado, o Master of Fine Arts, que no Brasil equivale ao PHD, em cinema e produção de TV na UCLA. A mesma escola onde Spielberg e Jorge Lucca se formaram. Recém-chegado ao Brasil, foi premiado na 14ª Bienal Internacional de São Paulo, com um filme experimental em Super 8, Caosmos, em 1977, que fundia as imagens de diversos projetores, sincronizado a trilha sonora por ele, criada usando sons da natureza e música eletrônica. Talvez usado. O filme é um precursor de Koenikatzky, de 1983, de Godfrey Hégio, lançado em circuito comercial seis anos depois. Em 1977 e 1978, trabalhou como publicitário na Salles, em Itamericana, e conheceu o Vincent Nogulo, seu chefe, Inizan Guanães, diretor de artes, e ex-gerente, Selma Marino, no setor de rádio e TV, que o encorajava com a pesquisa de seu livro A Imagem Latente. Durante essa época, conheceu os cineastas Olivier Perroi e Zé Pinto, mas principalmente criou uma amizade vitalícia com o diretor André Tonati, com quem compartilhava a visão indígena, que havia sido objeto de seu filme de tese na UCLA, A Mirror in Movement, em 1972, um espelho em movimento, filme esse confiscado e incinerado pela alfândega em plena ditadura. Depois disso, ele passou a trabalhar como diretor de fotografia freelance, com o diretor japonês Nakamura, Kyuui, e viajando o mundo todo, Nova Iorque, Suez, Cairo, Indonésia, Singapura, Tóquio, além do Brasil, de norte a sul, Manaus, Perintins, Tomé, a sul. O senhor Nakamura produziu dois documentários importantes, os anos 90 da imigração japonesa para o Brasil, em 1979, e os 50 anos da imigração japonesa para a Amazônia, em 1982. Depois de se separar de Nakamura, trabalhou dois anos como linguista no Centro de Linguística Aplicada do IASI, com o doutor Francisco Gomes de Matos. Em 1985, mudou-se para assumir a cadeira de fotografia da Universidade Federal de Uberlândia como professor de fotografia, cinema, cinema de animação. Na universidade, quando assumiu o setor de fotografia, dispunha de duas câmeras fabricadas na Alemanha Oriental e compostilhava o laboratório do fotógrafo da universidade. Prefiu o departamento de artes plásticas e fundou o laboratório de fotografia, primeiro, com a capacidade para seis alunos, depois para 15. Aliás, desculpa, depois para 15. Anos depois, equipou a matéria fotografia com 14 ampliadores e 20 câmeras Nikon N80, sempre profissionais, com todas as libertivas e flash eletrônico mediante um projeto federal de memoria do ensino por ele redigido. O comitante participou ativamente da comissão multidisciplinar que organizou e fundou a Rádio e Televisão Universitárias na gestão do reitor gestor Barbosa Júnior, foi gerente da TV Universitária na gestão do reitor Arquimedes de Orgine Silone, além de professor de cinema e fotografia da Patrícia de Cartevisuais da UF. Hoje aposentado, expõe fotografia tendo realizado mais de 20 exposições entre individuais e coletivos em lugares como Máspio, Museu Universitário de Arte, Casa da Cultura de Uberlândia, MAC USP, Museu de Arte Contemporânea de Itaí, Goiás, Galeria do Mercado Municipal, Galeria de Finote, Casa Amarela, São Paulo e outras. É membro da Academia Edu.com. Então, com vocês, professor Tomás, fique à vontade, Tomás. Então, como eu falei, você pode buscar elementos da sua genealogia e coisas que ficam de fora do texto que você nos forneceu. Fique à vontade. Está certo, Paulo. Obrigado pela apresentação. Eu acho que até a apresentação já diz muito, dá para ver que naveguei por muitos mares na minha vida. Nasci no México, nunca imaginei que ia parar nos Estados Unidos, mas aconteceu que aos nove anos de idade a minha família resolveu ir para os Estados Unidos buscar uma nova vida. Então, quer dizer, antes de imaginar, eu sou mais um daqueles refugiados ou, vamos dizer, imigrantes. Nos Estados Unidos, então, não, já me dei, mas eu percorri, você já percorreu esse histórico. Mas, por exemplo, ao ir para os Estados Unidos, eu já fotografava. Ou seja, para mim, a fotografia acabou sendo uma verdadeira vocação de vida. E é uma verdadeira paixão. Tanto é que, pelo resto da minha biografia que você leu, do meu curto, da minha apresentação, você vê que sempre esteve envolvido. Embora também tenha me envolvido com idiomas, línguas. Eu acho que, para mim, estudar a língua francesa, e não sei por que resolvi, acho que resolvi porque, ao ir a um país estrangeiro, percebi uma facilidade com idiomas, com línguas, com comunicação. Então, isso me motivou. E estudar literatura francesa é estudar cultura mundial, é ver das ideias de todo mundo e ir para Paris, porque a França era realmente o centro cultural por muitos anos da Europa e do mundo. mas, então, sempre voltando da questão linguística, a fotografia, e, a partir de um certo momento na minha vida, as duas coisas se juntaram, fotografia e cinema, porque eu percebi que o cinema era uma, vamos dizer, uma extrapolação, um alongamento da fotografia. não que eu tenha em qualquer momento abandonado a questão da fotografia, se bem que eu acho que os dois são fundamentais. Tanto é que, por exemplo, alguém me perguntou, eu estava conversando, acho que, com o Paul Fix, não me lembro com quem, então, eu mencionei um livro que estou escrevendo, que acabei de escrever, que chama a imagem virtual que também está mencionado, que é a história da fotografia e do cinema. Então, o meu envolvimento também é cinema, e, graças a isso, também, eu pude fazer na universidade o curso de cinema, que também teve bastante sucesso, porque não só analisávamos a história, inclusive, na questão de cinema, havia as dificuldades, enfrentávamos muitas dificuldades técnicas para tentar ensinar cinema. Se bem que, por exemplo, fiz o primeiro curso de animação, animação de cinema, e até convidamos um especialista de Campinas, que ainda está ativo, fazendo, ensinando animação. Então, tivemos o curso de cinema de animação, o curso de cinema, que cobria, basicamente, a história do cinema, como o cinema realmente se evoluiu a partir da fotografia, e se tornou uma arte em si. E, ao mesmo tempo, eu sinto muito orgulho e muita satisfação através dos anos que eu passei na UFO, de ter conseguido levantar o departamento para que fosse realmente um curso de fotografia. Eu acho que, no momento em que eu saí da UFO, o laboratório que existia na UFO era o melhor de todas as universidades do país, que não, as outras, mesmo a Universidade de Brasília, não teriam essas condições de atender tantos alunos. O laboratório foi desenho, não meu, foi um desenho que eu pesquisei através da Kodak para escolas de fotografia. Então, ele tinha toda a circulação, toda a situação de pessoas e circulação de ar para atender até o máximo de uns 20 alunos de cada vez. Então, basicamente, esse seria o meu caminho profissional. Genealogicamente, eu sou filho de espanhol e irlandês, com português, a minha mãe era metade irlandesa, metade portuguesa, daí que vem o Arraial e o Mendoza é o nome do meu pai. Então, essa seria a minha genealogia. Já no Brasil, também teve muita sorte, porque logo, eu cheguei logo na época do Super 8, da voga do Super 8 e produziu o filme do Super 8 experimental com uma câmera emprestada e submeti à Bienal e acontece que o filme foi premiado pelas suas qualidades, vamos dizer, experimentais, inovadoras. E também tive sorte de ter colocado esse filme na Bienal, onde são esses os aspectos que são mais premiados, que são mais valorizados. Logo depois disso, um amigo meu, não sei quantos da Universidade que eles conheçam se lembram dele, o Maurício Nassif, concursou para entrar na Universidade e foi ele quem me chamou para apresentar meu currículo ao professor Antonino, então, reitor, aliás, era pro-reitor da UFO, que foi quem me contratou e eu entrei na UFO para fazer carreira. Tudo isso sempre com problemas, com dificuldades, porque no momento em que eu fui contratado na UFO, eu não tinha garantia de nada, trabalhei dois anos, mais ou menos assim, pendurado, esperando haver a possibilidade de uma contratação permanente ou da abertura de concursos, que estava fechada. A universidade, como vocês sabem, como o Brasil todo, sempre tem seus altos e baixos e suas crises e seus problemas burocráticos. então, em relação a esses pontos, eu acho que isso mais ou menos completa a minha história. No começo, eu deveria ter aberto essa conversa agradecendo a você e ao pessoal da cultura, a pessoa que está incentivando esse tipo de memória, porque isso acaba sendo realmente uma coletânea de memórias que são muito importantes, porque o papel das pessoas, acho que o Brasil, no Brasil, se presta muito pouco à memória do que as pessoas fazem, do que elas contribuem. e a minha contribuição eu acho que foi importante junto com tantos outros, lembro de tantos outros professores que junto comigo, como eu disse no começo, quando eu cheguei na UFO, o curso de fotografia tinha duas câmeras da Alemanha Oriental e duas lentes e nós dividíamos o laboratório com o Milton, nem sei se o Milton ainda é o fotógrafo da UFO, né? Ainda sim. É, então a gente já está, já deve estar para aposentar também. Então, o trabalho foi justamente montar um curso coerente que tivesse todos os aspectos da fotografia que eu conhecia, das ferramentas que eu adquiri durante esse tempo, chegou alguém aí, né? Alexandre, todo um abraço. Alexandre, eu acho que... Um abraço para você aqui. Pois é. Então, e é isso aí. Com relação à história mais recente, tem todas as pessoas aqui, então, que agradeceram, você inclusive, o Paul Feis, que foi meu companheiro de Uberlândia, muitos anos, fizemos muitas coisas juntos, né? e eu acho que eu conheço praticamente todos os fotógrafos de Uberlândia de uma forma ou outra, eu acho que nós já tivemos uns bons contatos, não lembro de jamais ter tido qualquer problema com o pessoal ou de divergência de opinião com qualquer um dos fotógrafos de Uberlândia, né? E se dizia isso, mais ou menos, eu talvez gostaria de colocar a palavra já em aberto para quem quiser fazer perguntas, etc. Se alguém quer saber, por exemplo, eu já andei pensando alguma coisa sobre os caminhos da fotografia, eu talvez teria algumas coisas a falar sobre isso, sobre como a fotografia também evoluiu desde que eu comecei e eu comecei com uma câmera de caixinha que você enfiava o rolinho de filme, tirava as fotos, levava na drogaria que não existia a Minilab, não existia fotografia digital, não existia pixel, nada disso. E as fotografias voltavam impressas para a gente. Então, a fotografia mudou muito, tudo mudou muito desde que eu comecei e talvez eu poderia responder algumas perguntas sobre isso, sobre minha pessoa, sobre minha carreira, para quem quiser, eu não sei quantos estão participando, eu acho até bom não ter a tela, porque já participei de alguns blogs que são mil pessoas e dá uma confusão, estou vendo só seis telas e está ótimo com isso. Mas, eu não sei quem deve estar escutando, mas eu abro para vocês fazerem perguntas ou então questionamentos. Regma? Então, queria agradecer, Tomás, você por ter aceito esse convite para estar aqui com a gente, o objetivo desse projeto que você disse é a gente construir um painel desses fotógrafos que passaram por Uberlândia e para nós é uma honra estar te entrevistando, porque acho que todos que a gente entrevistou até agora, Paulo, fizeram alguma referência a você. Então, isso é, eu acho que a sua vida aqui é muito importante porque ela vai ajudando a gente a fazer aí essa tessitura, todos de certa forma tiveram algum contato profissional com você ou aprenderam com você ou tomaram gosto pela fotografia e desenvolveram e viram essa possibilidade de participar de um mercado que é o mercado também com muitas possibilidades e era sobre isso que eu gostaria de que você falasse um pouco, porque eu acho que você é meio de uma formação até pela sua própria história de vida, você é uma pessoa global, nasceu num lugar, os pais nasceram em outro, foi morar em outros países, tem essa história de um grande, então eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre essa sua perspectiva da fotografia como essa arte que, como arte, mas também como possibilidades para um trabalho no mercado também, e aí estão vários desdobramentos, a gente entrevistou fotojornalistas, secretários, artistas, então eu gostaria de você falar um pouco para a gente como você vê a fotografia nessas diversas perspectivas. fotografias. Está certo. Você tocou muito bem na situação, porque na realidade a fotografia, o universo da fotografia é vastíssimo, tanto é que ele está tomando conta das nossas vidas. Eu, por exemplo, a produção fazer referência à questão do celularzinho que está em todo lugar, são hoje milhões de celulares com pessoas fazendo fotografias. Então, já mencionei a facilidade, quer dizer, a evolução e a rapidez com que a fotografia evoluiu, eu acho que na realidade uma das coisas que eu vejo como mais surpreendentes é essa questão de como a tecnologia chegou a facilitar a possibilidade, a possibilitar a pessoa comum fotografar. Então, basicamente, quando, durante boa parte da minha carreira, as pessoas comentaram comigo, ah, fotografia, adoro fotografia, mas eu não entendo nada, eu não consigo, porque existiam inúmeras barreiras. A pessoa errava na exposição, errava não sei o quê, às vezes, era o próprio laboratório que errava, mas botava a culpa do fotógrafo. Então, assim, eu acho que um outro ponto que você tocou que eu acho muito importante é que a arte e a fotografia vão estar sempre juntas, porque, na verdade, ela quase que nasceu como um estímulo à arte, ou seja, artistas e os pesquisadores, né, inicialmente queriam fazer reproduções e retratos com maior facilidade e com maior, vamos dizer, realismo, essa busca do realismo. Eu acho que uma das coisas que todo ser humano tem é querer relembrar, querer reproduzir o seu meio ambiente e ter uma lembrança das pessoas que amam e dos lugares onde esteve e assim por diante. mas também tem um outro lado que a própria fotografia possibilitou, que é o lado da comunicação, porque, na realidade, a comunicação era extremamente complicada anteriormente à fotografia. A gente lembrou daquele filme O Nome da Rosa, que as pessoas, inicialmente, existiam os livros e os livros eram manualmente escritos e decorados, etc., mas era a realidade, a pessoa que queria ler o livro tinha que viajar para a cidade onde esse livro era depositado e ainda ter permissão para ter acesso a ele. Então, essa questão do tipo móvel, ou seja, a revolução trazida por Gutenberg facilitando a leitura, foi um primeiro passo. O segundo passo veio com a fotografia e tornou reproduzível qualquer coisa que estava na nossa frente, além de outros mundos que as pessoas queriam conhecer. uma das áreas da fotografia que mais se desenvolveu, além do retrato, que era o principal, porque as pessoas queriam guardar uma foto de si ou das suas famílias, foi essa questão da comunicação. Inclusive, estou lendo um livro muito interessante, ele não está aqui comigo, mas posso mandar para vocês pelo grupinho do WhatsApp. É um livro de um francês que escreve sobre a fotografia e o título é A Fotografia e a fotografia entre as artes e a comunicação, que inclui publicidade, todo aquele mundo que conhecemos. Hoje, a fotografia está nas ciências, está nas artes, na comunicação, na publicidade. É incrível, ela realmente faz parte da nossa vida. Até certo ponto, vamos dizer, até, em certos momentos, incomoda, de tão presente que ela se faz. e hoje em dia, uma das questões que está se tornando mais crítica ou mais discutida, a questão da privacidade, não é da divulgação, mas a questão da privacidade. Recentemente, fiquei sabendo que foi proibido, não foi autorizado o reconhecimento facial na cidade de São Paulo em questões do trânsito. Mas já sabemos que a questão do reconhecimento facial pode se tornar uma coisa muito importante, como acontece na China, que uma pessoa pode ser conhecida e identificada a qualquer momento, qualquer coisa que fizer errado ou não, ela já é instantaneamente reconhecida e pode ser encontrada. Então, tem esse lado da fotografia, mas que vem junto com outras coisas, outros avanços tecnológicos, como a questão da inteligência artificial, que também acaba sendo colocada, deve ser colocada aí. e a inteligência artificial em termos da fotografia também é uma coisa fundamental. Poucos dias atrás, li uma matéria sobre o fotógrafo alemão que submeteu uma fotografia a um concurso e a foto foi premiada, que era completamente criada por inteligência artificial. Então, uma das coisas que nós vemos hoje com o cinema já não é tão crítica à situação, porque nós temos cinema de ficção e cinema documentário, mas na fotografia sempre houve esse aspecto da veracidade de ser. Se a gente vê a imagem é porque é. Mas hoje em dia também isso acaba entrando em questionamento. Outro aspecto que só vou tocar rapidamente nele, é a questão da volta da fotografia analógica. Existe um tremendo movimento. Eu até quis voltar à fotografia analógica, porque fazendo um pequeno ataque nessa fala minha, eu acho que um dos momentos mais incríveis da vida de qualquer pessoa que pratica fotografia é o momento em que se encontra no laboratório e vê a imagem surgir no papel fotográfico. Então, quem tem essa experiência nunca esquece. Talvez um momento anterior a esse seria ver o primeiro negativo. Ah, eu tirei essas fotos e esse aqui é o negativo. Mas, então, assim, essa volta da fotografia analógica está até me surpreendendo. Aqui em São Paulo já tem um clube só de fotografia preto e branco e dar cursos e ensinar as pessoas a trabalhar com a ampliação fotográfica. Recentemente, também vi um anúncio da Leica que está lançando uma câmera analógica, não analógica, mas uma câmera monocromática. Ou seja, é digital, mas não tira fotos em cores, só tira fotos em preto e branco. Hoje mesmo eu vi um anúncio que a Pentax também já lançou uma câmera monocromática. Ou seja, se os fabricantes estão apostando tanto em fabricar esse tipo de câmeras, alguma coisa tem aí. Também eu recebo os e-mails para quem se interessar em fotografia preto e branco, tem um site chamado Lomografia. da Lomografia eles vendem e facilitam filmes, câmeras, lentes, para quem quer ainda encontrar os materiais fotográficos que por algum tempo eles acabaram meio que escasseando cada vez mais. Mas hoje em dia vemos, tem gente fabricando filme branco e colorido, mas filme em rolos, filme analógico. Então, é um outro ponto que eu acho interessante sobre os rumos da fotografia. No futuro não sei o que dizer sobre a fotografia, só vou dizer que ela vai se tornar cada vez mais fácil, mais onipresente em todos os momentos. Talvez até parte do barato que existe em ver uma imagem e depois produzi-la, passar pelo caminho todo. Talvez isso acabe, porque se torna tão instantânea, tão onipresente. E é isso aí, não sei se respondeu a sua pergunta. Ah, claro. Então, só para continuar um pouco em seu raciocínio, você me instigou a pensar algumas coisas que eu até já vinha pensando que essa dimensão dessa chamada inteligência artificial, talvez ela nos volte para o manual, para o artesanal. Talvez. E aí você falando essa coisa do retorno para a fotografia analógica, talvez seja um pouco isso, essa tentativa de fazer algo em que você manualmente tenha algum domínio desse processo criativo. Eu acho que... E aí me parece também, eu fiquei pensando na segunda coisa, que esse momento que a gente está vivendo talvez seja o mesmo lado do surgimento da fotografia, que acaba por incomodar, de certa forma, o que é essa pintura. Essa pintura realista já não fazia muito sentido. Aí a gente vê o impressionismo, justamente, por conta dessa possibilidade da fotografia. mas aí eu penso que talvez esse retorno para o analógico hoje seja essa tentativa de estar perto da verdade, dessa ideia daquilo que eu capturei e aquilo que eu realmente vi ou que eu tenho domínio daquele processo. Mas aí eu me lembrei daquele filme Blow Up e já se construiu isso ainda nessa perspectiva da fotografia analógica. Sim, sim. Eu acho que são muitas reflexões para a gente fazer, né? São, são. São mesmo, é isso mesmo. Tem mais alguém com alguma pergunta? Já fez uma foto. Ué? Já fiz uma foto, Filipe. O Fico está falando que já fez uma foto aqui do contexto nosso aqui. Ah, não foi. 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 que já fez uma foto ali, né, Reg? Ah, que ótimo. Pois é, Reg, eu acho que esse ponto que você levanta é importante, que é uma espécie de, vamos dizer, uma resposta, quando não uma resistência a, o que eu diria é a sobrepugância, sobrepugância da tecnologia, porque muito se torna tecnológico, a fotografia se torna tão fácil que, de repente, tal, perde o valor, né? Então, apesar de todo mundo querer fotografar todo momento, depois eles começam a perceber, bom, é uma foto tão fácil para fazer, né, que já não tem o mesmo valor, né? Então, para valorizar o que se faz, é preciso algum tipo de trabalho, né, um esmero, né? Eu não diria uma dificuldade, mas é uma coisa que você mesmo fez, que você mesmo acompanhou, né, e você também é muito mais envolvido com a criação disso aí, né? E a fotografia tem isso, sempre teve, né? E não tem que ser só analógica, apesar da minha paixão e meu carinho pela fotografia analógica, acabei não voltando a ela, embora eu guardei equipamentos, rolos de, né, revelação, rolos de, tubos de revelação, tudo, não volto a ela, porque ela não é, ela exige uma dedicação, eu teria que ter um quarto escuro, um local, teria que guardar os químicos, perdão, então, assim, a minha transição para o digital foi muito bom, mas o vídeo digital, como eu digo, avançando com tanta rapidez, né, hoje em dia, eu peguei um telefone esses dias, o meu último telefone, ele tinha 16 megapixels de resolução, que já era alto, nesse aqui tem 50, né, então, não sabemos onde que a coisa vai parar, porque com 50 megapixels, é incrível, a qualidade que se tem, se tem até maior qualidade do que você teria com o analógico, eu vejo filmes analógicos, por exemplo, eu vejo na tela o filme, eu sei se ele foi feito em filme ou se foi feito digital, né, também, eu vejo a questão do, a questão da qualidade, quando eu vejo televisão, nossa, eu fico assombrado com a qualidade que a gente vê os cabelinhos, as pessoas, a gente enxerga tudo tão bem, né, que é incrível, porque o digital, né, o digital mudou. Um outro ponto que eu queria, que eu poderia, talvez, estar tocando é a questão, por exemplo, do formato, o formato, a fotografia, quando começou, ela tinha, era quase um quadrado, né, ou seja, as primeiras câmeras do, do George Lisman, elas produziam fotos redondas, mas as pessoas não gostavam das fotos redondas, e, então, ele introduziu esse formato do quadro, como esse autor, Chevrier, fala no seu livro, as artes também influenciaram na fotografia, porque a imagem produzida pela lente é redonda, né, só que, por exemplo, ela já é criada de um jeito que pode ter jogado fora para ser aproveitado o retângulo, né, então, essa questão do retângulo é uma questão também que nós estamos acostumados, que tem que ter esses limites, mas que o mundo, o resto do mundo ainda existe fora desses limites, então, quando vemos a fotografia de uma paisagem, psicologicamente, imaginamos que, claro, tinha mais paisagem atrás disso, né, agora isso em relação ao cinema, eu acho incrível como esse aparelhinho aqui mudou tudo, porque hoje em dia vemos tantos filmes, tantas filmagens feitas na vertical, então, isso é resultado das pessoas inexperientes filmarem desse jeito, do jeito que o celular impõe, então, aí a tecnologia está até mudando essas regras de certa maneira, tanto é que, por exemplo, eu não consigo filmar mais comodamente na horizontal com o celular, porque ele é muito mais fácil de segurar na vertical, e é claro que tudo isso tem implicações, tem implicações da percepção, estéticas, e eu vejo que ninguém me parece mais se incomodar com uma imagem filmada desse jeito. Tem momentos que eu estou assistindo televisão e a tela é só uma tirinha aqui dos lados tudo borrado, para acomodar aquela imagem em pé, né, então, são coisas sobre as quais a gente não reflete, mas quando começa a pensar sobre o assunto, não percebe que as coisas estão mudando. Então, é isso aí. Tomás, gostaria de fazer uma reflexão, não necessariamente com a pergunta, você formou muitas pessoas na fotografia, né? eu fui seu monitor, eu acho que por um ano, talvez, na UF, no curso de artes visuais, muitas pessoas tiveram a oportunidade de ser monitor, de trabalhar com você, e nós temos aqui, por exemplo, o caso do do Léo Finotti, que é o mais conhecido, né, Regman, que nós entrevistamos também, que ele também, inclusive, não só ele, mas assim, as pessoas citam você, né? Sim. Com a referência da fotografia, do ensino de fotografia, né? Então, pensando assim, como é que você vê o ensino de fotografia hoje, assim, você consegue fazer um panorama, assim, da sua prática, de como eram as suas aulas, se você mudou, se você mudou o seu conceito de aula, o que você tem feito, assim, se você tem ministrado aulas ainda? Eu tenho dado cursos, Tenho dado alguns cursos, um curso que eu dei não muito, uns dois anos atrás, agora estou menos ativo nessa parte externa, né? e eu estou me concentrando mais no material que estou escrevendo, mas sim, inclusive, esse curso, essa conversa que eu fiz de dois encontros, foi sobre a câmera do futuro, ou seja, como que vai ser a câmera do futuro, né? Então, não é dúvida que um curso seria totalmente diferente daquilo que eu já que eu dei, mas eu diria o seguinte, Paulo, eu acho que a parte básica, mesmo que seja só uma pequena experiência estimuladora, seria a pessoa aprender a revelar pelo menos uma foto no papel, ou ter o negativo e ampliar, porque acho que esse processo, essa parte, não deixou de existir, né? Ou seja, essa câmera do futuro, uma das coisas que eu escrevi, que eu estou escrevendo no meu livro, é que não foi inventado nada até o momento que mude as regras dos três princípios básicos da fotografia. quais são esses três princípios? Uma parte física, ou seja, o comportamento da luz, química, a revelação e a óptica. Então, essas três coisas estão aí, mesmo numa câmera celular pequenininha. Não sei se vocês estão lembrados do princípio da câmera escura de orifício, mas vocês lembram que algumas das primeiras câmeras, a pessoa entrava lá dentro, inclusive daí que vem o nome câmera, porque eram caixas enormes do tamanho de um quarto, uma câmera, e a pessoa entrava lá dentro para observar a imagem vindo por um pequeno buraquinho numa das paredes que era projetada no outro lado do quarto, do recinto. Isso era mágica para eles, ver isso acontecendo, mas isso era nada mais do que a luz penetrada por um buraquinho muito pequeno, ela vai se inverter e projetar a imagem no fundo do recinto. Agora, também tentaram fazer maior buraquinho, só que aí não havia imagem. O que acontece? Os raios de luz, quando são muitos diferentes eles anulam a imagem. então, assim, eu acho que todo curso de fotografia ainda deve incluir esses princípios, ou seja, as pessoas devem ter, poder tirar uma foto, talvez revelar o negativo, ver o negativo, porque muito se perdeu com o digital ao não perceber a questão do negativo positivo. mas toda a imagem na realidade tem que ter um negativo, então esse negativo positivo está aí, faz parte das regras do universo, é o yin e o yang, tudo que existe no mundo tem dois lados, no mínimo. Então, eu acho que um curso no futuro deveria ter pelo menos uma introduçãozinha rápida ou até a criação de uma câmera de, aquela câmera de buraco de agulha para fazer uma foto. Então, eu acho que esse tipo de coisa dá um fundamento para a pessoa entender o funcionamento de qualquer máquina, qualquer câmera, né? Então, seria isso. Agora, com relação a outras coisas, sem dúvida, no futuro, a manipulação é importantíssima assim que eu passei a fazer um laboratório digital, vamos dizer, no meu computador, eu percebi que não existia uma foto minha aí fora que não tenha sido trabalhada por mim, né? Porque, agora, por exemplo, você pega o Finote, o Finote, ele não revela as suas fotos, ele se tornou fotógrafo muito especializado numa área em que ele faz arquitetura interiores e ele não tira outro tipo de foto, acho que nem foto de família ele faz, né? Mas ele, eu lembro que comigo ele disse, seu mestre, ele me chama de mestre, você, você precisa se especializar, mas, assim, isso vai contra a minha natureza, né? talvez pela minha própria formação que eu já mencionei, de ter mudado de país, eu gosto de situações diferenciadas, então, eu já pratiquei retrato, fotografia comercial, fotografia experimental, etc. Eu acho que, por exemplo, talvez um curso de fotografia para iniciantes deveria incluir, talvez, essas possibilidades para que cada um ache seu nicho, né? Vai achar seu nicho, vai tentar entender o que mais gosta e o que mais interessa a ele, né? Na fotografia. A questão, por exemplo, técnica, lentes vão ser sempre necessárias, né? A luz vai estar sempre aí, essa questão da luz, né? Agora, por exemplo, a questão da sensibilidade, hoje em dia, como se trata de fotografia eletrônica, ou melhor dizendo, digital, a sensibilidade pode ser até muitas vezes maior do que a própria, da própria visão. Então, de certa forma, e uma das coisas que eu também colocava no curso é que a fotografia é uma extensão e uma ampliação da visão humana, né? então, temos que entender esse lado da fotografia, que ela é um meio tecnológico, um instrumento que pode até superar nosso olho em capacidade. Tanto a microfotografia, fotografia espacial, essas coisas todas. Seria isso, né, Paulo? É, Gua. Então, eu acho que a minha pergunta que eu tinha pensado aqui é um pouco nessa direção, né? Dessas pessoas que o Tomás, aí, de certa forma, formou, né? e desse caminho delas, né? Muitos hoje, a gente, né? Eu vejo as fotos do Omar Lúcio, né? Que é um fotógrafo bastante conhecido, né? E que tem um trabalho também muito variado e hoje ele está voltado mais para a política, né? Como ele disse, né? Ah, sempre ele foi o professor político. É. Eu conheci o Omar Lúcio quando saiu do exército, né? Ele estava começando a se firmar, ele me convidou para o estúdiozinho dele, etc. Mas, assim, ele realmente sempre teve esse dom, porque os políticos gostavam muito dos retratos que ele fazia deles, né? Então, é isso mesmo. E isso é interessante, né? Porque você fala uma coisa que eu achei muito bacana, que é essa coisa de que você não se especializa porque isso não é da sua formação, né? Isso vai, né? Por essa visão mais ampliada mesmo, né? Da fotografia, dessa dimensão relacional dela com o cinema, né? É. E os seus olhares pelo mundo também, né? Eu acho que se formaram também uma diversidade bem grande, né? Sim. nessa perspectiva cultural e para pensar também o exercício da fotografia, né? É, isso mesmo. E aí, eu acho que, assim, você acha que essa questão da especialidade, ela vai se tornar cada vez mais que nem a medicina, cada um faz um pedacinho, assim? Ah, sei. Ou você acha que essa, né? os grandes generalistas ainda vão contar aí ou vai essa coisa vai ser mais especializada? O que você acha? Não, sem dúvida, mas eu acho que, por exemplo, quem vai estudar fotografia, porque na realidade se vê, falar em estudar fotografia, eu fiz curso de fotografia, né? Então, no meu curso de fotografia, nós tínhamos retrato, comercial, produto, arquitetura, reportagem, né? Então, nós tivemos esse tiragosto de todas as áreas, né? Agora, por exemplo, você vê, o Marlúcio, ele aprende, ele praticamente já está tudo em data, eu acho que ele começou no exército, o Chacur, eu lembro do Chacurzinho, diz, olha, eu que não sei com você um dia, olha só, imagina, ele já me superou, né? O Pacelli, o Beto Oliveira, então, quer dizer, na realidade, eles não tiveram a oportunidade de estudar, mas gostaram da fotografia, e assim, um lugar bom, um lugar ótimo, é política e jornalismo, então, todos eles já praticaram, né? Essa área de jornalismo e de política, que são áreas, né? Onde dá para entrar mais fácil. Nesse ponto, falando disso, a questão da especialização, porque hoje em dia a profissão é regulamentada, mas na realidade não existe, essa regulamentação não exige nada, porque é só uma pessoa querer fazer e se especializar e já é fotógrafo, né? Não que eu ache nada contra, porque muitos são ótimos, né? Muitos são excelentes. o Finotti, você mencionou, hoje ele é mundialmente reconhecido como fotógrafo de arquitetura, porque o pai dele é um famoso, maravilhoso arquiteto, né? O Beto Finotti, mas ele não quis se especializar em, ele formou em arquitetura, ele formou no curso de arquitetura, mas ele estava sempre no laboratório querendo aprender mais sobre fotografia, né? Então, assim, às vezes, o nicho dele foi unir a fotografia do pai, a questão das linhas verticais e horizontais da composição geométrica perfeita, né? Que ele busca, e ele uniu ao seu gosto pela fotografia, ele também foi meu monitor, né? Como também o Paul Fix foi monitor, eu sempre tive monitor bons. Ô, Tomás, vou fazer uma perguntinha aqui, nós temos poucos elementos para resgatar as memórias dos fotógrafos, então nós precisamos de contar com os fotógrafos, né? Que contam um pouquinho também das memórias dos fotógrafos com os quais você trabalhou e tal. Você poderia nos falar um pouquinho sobre o seu colega de trabalho, o Roberto? Qual, Roberto? O professor de fotografia que trabalhou aqui atuou junto com você. Roberto Vieira. Pois é, Roberto Vieira. Bom, na realidade não tenho memória dele, especificamente, quer dizer, colega de trabalho. Na realidade, eu fui chamado para substituí-lo porque ele tinha um problema de saúde grave e estava afastado do curso de fotografia. Tanto é que justamente por isso estava meio desesperado para contratar um novo professor porque já fazia alguns semestres que não se oferecia a matéria. Naquela época a matéria era só do departamento de artes, acho. Então, assim, o que eu poderia dizer é o seguinte, eu conheci mal o Roberto, até conheci ele numa exposição que eu estava fazendo, aí ele me foi apresentado, ou, aliás, eu fui apresentado a ele, ele falou, ah, você é o cara que está no meu lugar. Falei, não, senhor Roberto, eu estou no meu lugar. Então, essa é a minha resposta. Porque eu tenho fama de ser meio irônico em determinados momentos, mas foi isso, o Roberto, eu lembro, sim, e tive pouco contato com ele, porque na realidade ele queria voltar, ele ficou até o falecimento dele na forma de pagamento da universidade, porque ele era praticamente um dos fundadores, ele tinha uma irmã que era da reitoria, etc. Mas, assim, o que eu poderia dizer do Roberto é isso. Fora um momento muito interessante que eu achei, que ele confessou que estava pesquisando a fotografia Kirlein. A fotografia Kirlein, não sei se vocês sabem o que é, é a fotografia dos campos magnéticos das pessoas. Foi inventada por um russo, o Kirlein, e a pessoa coloca a mão ou alguma parte, principalmente a mão, os dedos, numa chapa magnetizada e saem, a gente pode ver, tipo, raios de magnetismo irradiando da mão, o que comprova que somos seres também seres magnéticos, somos seres energizados. universitados. Então, eu lembro só desse momento com o Roberto, que realmente nunca chegamos a trabalhar juntos, ele nunca nem foi, até cheguei a convidar ele para conhecer os alunos, mas ele não foi na universidade para conhecer os alunos. Então, seria isso. De colégio, de trabalho, bom, por exemplo, eu tenho muita curiosidade de saber se alguém sabe do do Tarcísio Sertena. O Tarcísio, a gente está tentando contato com ele, mas, assim, ontem eu ainda conversei com o Eugênio, com o Pacelli, ele disse que o Tarcísio abandonou tudo, ele pegou o equipamento dele todo e pôs para fora do estúdio e meio que jogou tudo para fora e abandonou, falou, estou largando o estudo e mudou de Uberlândia e não quis saber mais de fotografia. Sim. Esse foi o relato do Eugênio Pacelli, mas aí o Eugênio ficou de levantar, descobrir o contato dele para a gente incluir ele num papo futuro também. É, porque ele teve um papel importante, ele era muito influente no grupo ABC e ele era referência, quando eu cheguei ao Uberlândia, ele era referência, o estúdio dele era magnífico e ele construiu um ainda maior, que parece que foi eventualmente comprado pelo grupo de fotógrafos sociais, é um grupo não sei de quantos, que inclui os fotógrafos sociais, essa é uma outra área muito importante. Esse grupo é o Almir, o Marcelo, o Tarcísio e o Sebastião. Não, o Tarcísio não, o Sebastião e tem mais um outro, o Marcos Araújo. O Marcos Araújo, exatamente. É um grupo de quatro, mas atualmente não sei como é que está aquele estúdio. É, pois é, que é uma maravilha esse lugar. Quem sabe se o Tarcísio topar, quem sabe vocês conseguem entrevistar ele. Eu vou tentar fazer um contato com ele. Pois é. Mas, então, é isso aí. Basicamente, eu tive contato com todos, eu achei que você fosse me perguntar sobre os mais antigos, que eu cheguei a conhecer, mas também não tive nunca um contato muito íntimo com eles. Só posso dizer que quando eu cheguei no Petlândia, eles já tinham um grupo mais unido no sentido de proteger, de defender a fotografia e o seu ganha-pão, né, de pessoas que chegavam e diziam, ah, eu sou fotógrafo, né, mas, assim, só teve um contato limitado com eles, infelizmente. Eu tenho até hoje uma câmera antiga que eu comprei do Nagatini, que era do Nagatini, né, e é uma câmera enorme, deixa eu tentar virar aqui o... Tá lá no fundo, mas não dá pra ver, é uma câmera... É, dá pra ver a forma, só a forma. É uma câmera... Só a silhueta. É uma câmera fantástica que eu tenho até hoje, né, tá pra ver se o Nagatini nem cheguei a conhecer pessoalmente, né, só cheguei a conhecer depois que faleceu que a família tava se desfazendo. O Tarcísio, aliás, que me deu um toque, que ele comprou um ampliador enorme, 4x5, né, o Tarcísio comprava tudo, né, e depois vendia pra outros. Ele vendeu muita coisa pro Marlúcio, pra mim, etc. Então, assim... Esses equipamentos iam escorrendo, escoando dos mais graduados da fotografia pros menos graduados, né, assim, só ia comprando, um comprava do... O Tarcísio vendia pro Marlúcio, o Marlúcio vendia pro Beto, eu acho que tem uma coisa mais ou menos assim, né? Fazendo esse caminho, né? Pois é, mas então é isso aí, né? Faz perguntas, Regman? Eu só queria que você falasse um pouquinho mais, Tomás, sobre essa sua experiência com o cinema, né? Porque você falou que você teve proximidade, assim, com muitos diretores, e parece que, não sei se eu entendi, que você chegou a fazer, trabalhar com filmes, qual que é a sua experiência? E como é que você vê essa questão também, né, da fotografia? Ah, ok. Contato com os índios, né? Você teve uma experiência também de fotografar aos índios, né? Sim, já fiz muito vídeo, até a Overland, eu cheguei a trabalhar bastante com vídeo, outra pessoa que também, não sei, vocês já fizeram o Marlúcio? Já entrevistamos. Já entrevistaram? Sim. Porque ele tem um irmão que trabalha com vídeo, e ele é um outro que também trabalhou bastante com vídeo, fez documentário, eu fiz, eu cheguei a fazer documentários para a universidade, vendi um para a prefeitura, que é sobre as cavalhadas de Nova Ponte, eu acho que a prefeitura deve ter, não sei, era VHS, né? Então, não sei se eles têm esse vídeo, então, cheguei a trabalhar, é, cinema é mais difícil, a régua, no Brasil, né? Ou seja, sempre a questão de equipamento, de tecnologia, etc., no Brasil, sempre foi mais complicada. Isso até agora, vamos dizer, mais recentemente, quando se tornou mais fácil, a partir da digitalização, é que muitas pessoas conseguiram subir e brilhar fazendo filmes, como, por exemplo, pessoas, de São Paulo, digo, de Uberlândia mesmo, né? Então, chegando no Brasil, realmente não tive contato com, como eu disse, com o Olivier Perroir, que era um dos, de uma família francesa, conhecida, e aí conheci alguns atores, outros diretores, também tive um período em São Paulo, como eu disse, que trabalhei na Salles, nas Salles, o meu papel não era de diretor de filmes, era de produtor de rádio e TV. Mas, nessa função, conheci muitos diretores, mas trabalhávamos mais com a produção de filmes comerciais. Isso. Eu mencionei o André Atonati, que é um grande amigo, e, por exemplo, quem não conhece, ele deveria conhecer, ele foi, ele foi, assim, na primeira parte de sua carreira, ele até ganhou prêmios internacionais. Ele produziu um filme chamado Bang Bang, nos anos 60, que o fez famoso, mas, depois disso, ele foi se dedicando cada vez mais à questão indígena, ele ia para as aldeias, filmava os índios, tinha grandes contatos. Um dos últimos filmes que eu vi foi, mais ou menos, há uns oito anos atrás, foi um documentário que ele fez, como que se chama? Infelizmente, não lembro do momento, mas é só pesquisar na internet, André Atonati, e vocês vão ver os filmes dele. É Tonati com dois Cs, né? e nós tornamos grandes amigos, porque o meu filme de tese também versava sobre a visão indígena do mundo, né? O filme que eu fiz em Los Angeles antes de vir para o Brasil, e até vim para o Brasil buscando a oportunidade de visitar o Xingu e de dar continuidade. então seria isso, a questão do cinema. O cinema também mudou muito, Hegman, com essa questão do digital. Eu acho que deu a possibilidade, é uma espécie de retorno, porque quando o cinema nasceu, com os Lumière, a filmadora que eles inventaram também era copiadora e também era projetor. Então, o mesmo aparelho, dependendo do que você colocava, servia para tudo. e o que aconteceu com o cinema digital, ou seja, com o cinema digital, não da mesma maneira, mas quase, a pessoa tem um acesso ao filme, não é tão caro. Uma das coisas que eu mais lembro é quando apertava no gatilho, o botão de filmar e você ouvia aquele filme correndo, você ficava com dor de continuar correndo. Então, a gente nunca fazia tomadas longas, porque você ouvia está gastando o meu filme. Já com o vídeo, com o digital, a coisa é outra. A vontade. a vontade. Deixa rolar. Deixa rolar. Então, assim, essa é uma observação que eu poderia fazer, porque aí, então, o cara tem o vídeo, pode fazer um modo de fitas e os programas de edição estão cada vez melhores, cada vez mais automatizados, então fica relativamente fácil, fora a questão de produção, atores, direção, iluminação, que todo é um complexo para se fazer um filme, até talvez muito maior do que fotografia. Claro que tem fotógrafo que trabalha com muita produção, tipo o Chacur, que deve trabalhar hoje, não sei como ele está, mas tem aquele que gosta de sair pela rua, sair fotografando, é o caso do Cartier Bresson, hoje em dia temos também um fotógrafo maravilhoso que devia ser orgulho de todo brasileiro, que é o Sebastião Salgado, e que esse, desculpe, é ter um problema de garganta, e se falo demais, começar a torcer. Mas então, o Sebastião Salgado é uma maravilha, e ele só trabalha em preto e branco, nunca vi uma foto colorida do Sebastião Salgado, então, mais um que está numa, acho que ele trabalha com digital hoje, não com analógico, mas é mais um caso. Então, o cinema é isso, cresceu muito, e, graças a Deus, também, salvou a gente dos filmes de Hollywood, e dos filmes que só existiam para fazer bilheteria, musicais, e não sei o quê, que se fazia tanto no Brasil, então, agora, a variedade expandiu-se, e temos filmes magníficos, não é? Quer falar da televisão? Eu acho que, eu fiquei interessado, assim, nessa questão dos índios, porque hoje, a gente está passando por esse momento muito crítico, não é? Como é que você vê, assim, essa questão dos índios, entre o momento em que você teve a oportunidade de documentar os índios e hoje, assim, como é que foi a sua experiência? Eu não sei se está para fazer um paralelo, não sei se você quiser fazer alguma reflexão. Sim, eu acho que a reflexão que eu faria é que a situação de muitos índios ainda está tremendamente precária, terrível, porque, na verdade, além de perder a sua cultura, suas penas, seus vestimentas, seus rituais, ganharam roupas velhas que eles recebem em malas como doações, se tornaram dependentes, então, existe muito disso. Então, eu não vejo graça em ser índio desse tipo. Bom, são aqueles que conseguem manter a sua cultura, como aquelas grandes tribos conhecidas no Xingu, etc., mas, por exemplo, você vê o Jiano Mami, então, está uma situação difícil. Então, eu acho que existe um tremendo trabalho para ser feito, em relação à questão indígena, porque ser índio não é só ser primitivo, né? Ser índio é muito mais do que isso, É ter um conhecimento, ter uma cultura, ter uma visão de mundo, né? Que é muito importante, né? Então, eu continuo acreditando, recentemente, tenho assistido uns vídeos de um sábio índio, não indígena, índio, que chama Sadhguru, que é um guru indiano, e ele fala justamente das questões básicas que todo ser humano precisa, ele diz, você não precisa de tecnologia, você não precisa de tanto celular, você não precisa dessas coisas, você tem que fazer uma, ele chama de engenharia interna, porque hoje em dia vivemos tempos em que a mentira reina, ou seja, estamos cada vez mais longe da realidade, porque existem muitas realidades não tangíveis, tudo se torna muito mais virtual, vamos dizer, né? Então, acho que isso é uma lição importante a se ganhar, talvez tenha a ver com essa questão do retorno ao analógico por muitas pessoas, né, que a Regna estava falando, né? Então, realmente existe isso, Paulo, eu acho que tem índios que estão em péssima situação, porque estão se perdendo, porque igual a fauna, igual a flora, eles estão sofrendo esse desgaste da civilização, da parte cega da civilização, né? Porque eu não sou anti-civilização, é impossível ser anti-civilização, né? Mas a parte cega, sim, né? O Paul Fick é um cara que sabe ir para o mato, ficar dois dias, dormir dentro do tronco de uma árvore, etc., quem sabe fazer isso hoje em dia? Essas histórias, essas histórias, o Paul Fick foi contar para nós em breve. Não, eu tentei uma vez, eu morri de frio, fiquei todo picado de mosquitos, queria voltar para casa. Não dá spoiler, não, porque o Paul Fick, ele vai falar essa história para nós depois, você vai participar e vai contar junto com ele, tá bom? Tá ótimo, tá? Eu tô lá, de novo. Tá ótimo, o Paul, é isso aí. Fala, né? Então, você falou aí da, mostrou a máquina do Negatini, a gente tem tentado saber dos outros fotógrafos, eu queria saber de você também, do seu acervo, se você tem esse acervo de negativos, mesmo o seu acervo digital, fotos impressas, né? De máquinas, se você tem, se você, como é que você lida com isso, né? Que você foi aí acumulando ao longo dos anos. Então, no meu caso, realmente tenho um acervo enorme de negativos, eu tô precisando de um bom scanner, um scanner que me possibilite fazer uma seleção, porque eu tenho milhares, milhares, literalmente, de negativos que eu tenho, muitos são importantes, tenho tanto negativos quanto slides, equipamento fotográfico, aos poucos fui me desfazendo, então, eu tenho pouca coisa hoje, mas eu tenho, assim, um pequeno museu, né? Que minha mulher deixa eu ter em casa, né? Uma das máquinas velhas. Então, esse eu tenho, tenho algumas máquinas, e esse acervo, eu tô trabalhando de uma forma, nesse site da Lomografia, acabei de encontrar um scanner que custa menos de 100 dólares e que você usa o celular para copiar suas fotos. Ele tem uma luz traseira e eu vou até pesquisar isso, porque um dos trabalhos que eu tenho que fazer, além do material que eu tô escrevendo, que também é uma espécie de legado, né? Não quero deixar, seria a questão da seleção desses negativos e do arquivamento digital deles, né? Então, uma boa pergunta, né? Que é difícil lidar com isso, especialmente com pessoas como eu, que nunca ficam num lugar mais do que 5 anos, já estão mais de 5 anos aqui, graças a Deus, que geralmente vão de um lugar para outro e as mudanças acabam fazendo a gente ter que se desfazer. Eu tinha toda uma biblioteca de livros de cinema, mas deixei a maioria na biblioteca da UFO, como também deixei coleções de revistas de fotografia e de cinema na biblioteca da UFO. Então, isso aí dei mais ou menos esse fim. A gente tem que perceber que vai passar para frente e tentar pensar bem o que vai deixar e o que não vai deixar, porque é muito mais para o lixo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu livro. Você falou que está fazendo um livro da Imagem Ritual. Sim. Que você falasse um pouco para a gente o que você está trazendo nesse livro, a visão que você está aí trabalhando agora sobre fotografia. Na realidade, esse livro já tomei há muito tempo e não é um livro de novidades. É uma história da fotografia e do cinema e eu cheguei a um ponto em que eu percebi que eu não teria capacidade para cumprir a história do cinema, sobretudo depois dos anos 60 para frente, porque aí é uma explosão. Então, seria difícil tratar de tantos movimentos e manifestações, porque aí entram filmes da China, filmes da Índia, filmes da Jordânia, de tantos lugares, que fica complicado. Então, basicamente, seria um material voltado para quem quer conhecer os primórdios da fotografia e do cinema. E por que essa junção? Porque justamente aquilo que eu estava falando da imagem, eu acho que eu já vi muitos livros de história de cinema e o cinema para eles começa com os irmãos Lumière, mas para mim não começa com os irmãos Lumière. Uma comparação que eu fiz no livro é isso seria como querer escutar a nona sinfonia do Beethoven começando pela metade ou no crescendo onde ele fica num pico. Na realidade, tem que entender o começo. E aí eu fui voltando, eu me encontrei nas cavernas, nas pinturas rupestres nas cavernas. Eu acho que a imagem, a fotografia e o cinema começam aí, começam as primeiras tentativas do homem escrever. Então, aí que tem uma certa novidade, porque eu faço, eu amarro a fotografia ao cinema e o cinema, estou chegando cada vez à conclusão, que o cinema é fotografias em movimento, porque ele era inicialmente uma, duas, três, quatro fotografias até chegar ao ritmo de 24 fotografias por segundo, aí a gente começava a ver a coisa se mexer. então o livro passa por isso, passa também um pouquinho pela minha experiência linguística, em que eu faço uma amarração do significado ou da significância da imagem. a imagem é muito importante. E aí eu acabei lendo, encontrando um livro de uma linguista, de uma autora chamada Lúcia Santaella, que ela, o título do livro é As Raízes da Linguagem e Pensamento. Então é uma abordagem filosófica fenomenológica, mas na qual ela faz essa amarração e percebemos que linguagem, a imagem, pensamos em imagens, inclusive até hoje, não, entre os, as autoridades, não se sabe dizer de onde vem o pensamento, se é palavras ou letras ou imagens, mas a gente pensa em imagens, não há dúvida que pensamos muito em imagens e a imagem é pensamento. Então também dentro desse livro, na introdução ao primeiro capítulo, eu faço essa ligação entre linguagem e imagem. E até dou alguns exemplos de hieróglifos ou de escrita chinesa em que as primeiras palavras, por exemplo, vemos assim no chinês primitivo, era um peixe ou então era uma cabeça de vaca e foi evoluindo até que foi abstraindo. Então, tem isso aí. Depois, então, eu cubro os diferentes movimentos, autores, principalmente, vamos dizer, os momentos em que houve grandes mudanças. o desenvolvimento do gênero. Por que o gênero? Porque o cinema nasceu como documentário, depois veio a ficção, depois voltou o documentário. Hoje em dia se fala muito no realismo, se fala no realismo e da ética e outras coisas. Então, eu cubro esses movimentos e alguns dos autores, vamos dizer, que não é possível deixar fora de uma história, como, por exemplo, o americano David Griffith, que foi o primeiro a criar-se o cinema de ficção e aproveitar os momentos da imagem e como eles afetam a pessoa emocionalmente. E depois vem os russos, os teóricos, Eisenstein, depois vem Bunuel, os movimentos na Europa em que o cinema de arte, cinema abstrato, também, vou assim por diante até chegar ao neorealismo italiano. E neorealismo, acho que todo brasileiro entende essa palavra, porque é novo realismo, é uma volta ao cinema realista, fugindo da questão de muita fantasia, musicais, etc., e tentando voltar a uma realidade. e a partir do neorealismo temos o cinema novo brasileiro, temos outros movimentos, temos a volta do documentário, então seria isso aí, mais ou menos, que trata meu livro. e ele acaba sendo uma introdução meio enciclopédica, vamos dizer, dessa parte, desse aspecto do cinema. Tem alguns outros manuais que eu escrevi, eu gosto muito da fotografia panorâmica, eu tenho um livreto sobre a fotografia panorâmica, que também está na gráfica, tem um outro sobre HDR, que é High Definition Photography, que é fotografia de alta definição, também é outro livretinho, eu escrevi tentando introduzir as pessoas nessas técnicas, hoje em dia os telefones fazem panorâmica, fazem HDR, mas são pseudo, porque não possuem a qualidade da verdadeira fotografia HDR, ou também da fotografia panorâmica. Então, são esses os trabalhos que eu tenho. Mais alguma pergunta? Regman? Fala, hoje você tem saciado, não é, Reg? Hoje o Gerson me abandonou, então estou pegando a vez dele. Então, é assim, uma pergunta que talvez você nem queira responder, mas existe uma fotografia, uma imagem preferidas, uma que você fez, e que você se sentiu satisfeita que você nunca esqueceu dela? Existe isso? sim, existem, existem, sempre, eu acho que todo fotógrafo tem seus xodós, né? Alguns são de coisas que ele gostava muito, ou gosta muito, e alguns outros são de momentos felizes na fotografia. eu tenho uma, inclusive até tinha pensado separar por aí na tela, que é uma fusão, na realidade, são duas fotografias, vou explicar para vocês como que é a imagem. Posso até mandar para o grupo mais tarde, uma cópia? você poderia mandar por favor, que talvez assim, na nossa publicação, né, Regma, a gente pode pensar até em colocar fotografias dessas pessoas todas. boa ideia, algumas fotos, né? Pode ser um livro não só de papo, mas de fotografias também, né? Isso, então, quer dizer, basicamente é o seguinte, eu também gosto muito de fazer macro fotografia, muito do que eu faço, porque também tem a questão da câmera, eu acho que a câmera acaba se tornando um instrumento de ver, as pessoas falam da câmera, mas esquecem que é um olho só, o fotógrafo tem um olho só, porque é o olho que olha pelo visor, né? E para mim não existe um fotógrafo que deve olhar a foto assim, a câmera, desse jeito, você tem que ver assim, você tem que entrar no visor. Então, eu faço muito macro fotografia também, e um dia eu estava fotografando uma pena de pomba, e eu fotografei ela contra o sol, e ficou muito bonita a foto, mas no outro dia eu estava fotografando pombas, voando, e aí, então, para alguma caso me veio a ideia de juntar as duas, fazer uma fusão, e a pena com as pombas voando no fundo. Então, é uma das minhas fotos preferidas. E uma foto que recentemente eu faço parte, acho que mencionei aí no papel, os blogs e grupos que eu pertenço, e agora em abril eu recebi uma mensagem honrosa dessa foto que eles acharam que tinha a ver com primavera, porque nos Estados Unidos agora é primavera. Então, é uma foto antiga, que já é da minha favorita há muito tempo, então seria essa uma imagem que eu realmente gosto muito, porque acho que foi um achado, é o momento que eu me senti um Cartier-Bresson ou um Sebastião Salgado, não é? Então... Olha, Tomás, para você conhecer que ela estava escondidinha ali, essa é a Rosane, desculpa te recordar. Oi, prazer, prazer, que ótimo conhecer ela. Uma outra foto do Hegman, você vai falar de duas, né? Um outro dia eu estava na beira do mar, ao lado de umas rochas, fotografando água, e comecei a clicar nos momentos que o brilho da água brilhava no meu olho e eu batia a foto. Aí, quando eu cheguei em casa e revelei o filme, tinha uma que tem o rosto de um homem desenhado, né? Eu falei, mas é incrível, é um rosto, muitas pessoas não conseguem ver, mas eu vejo ainda o nariz, o olho, o queixo, né? Todos, está aí. Então, foi um acaso tão feliz que me surpreendeu, mas que também me revelou a magia que existe aí na fotografia, né? Então, são duas das minhas fotos preferidas que eu poderia te falar. Agora, então, é uma boa ideia, Paulo, posso mandar algumas, umas três, ou quatro, que vocês podem... Vamos nos falando, mas, porque a gente está com a intenção de produzir um livro, uma pequena história da fotografia de Uberlândia, Regna? Ah, sim. E aí, além da sua narrativa toda, vai ter também uma ou ou algumas fotos suas, né? Sim. Inclusive, em algum momento, vou solicitar uma foto sua, retrato seu também, eu acho que é legal ter o retrato, não é, Regna? Tá. Tá certo. Não, eu acho excelente essa ideia. Já pode ir providenciando uma foto sua, essa foto aí, você já pode mandar. Sim, posso, posso mandar. Isso aí é o de menos, eu estou aí toda hora, é fácil. É, não espero o livro ficar pronto, porque senão a gente vai levar um tempinho ainda. Tá certo. Pois é, olha, em relação ao Breslândia, o que eu posso dizer é o seguinte, não sei se temos tempo ainda ou não, mas, olha, quando eu cheguei ao Breslândia, o Campo Santa Mônica não era cercado, não existiam prédios, nenhum, acho que existia um prédio que tinha mais de um andar, que são os primeiros blocos lá na entrada, e também não era nem asfaltado, o asfalto só chegava lá onde hoje é a música, mas a música não existia. Então, eram só uns bangalós e tudo terra vermelha, na época da seca, ventava e tudo ficava cheio de terra vermelha, então, assim, a universidade era isso, e ela foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, hoje já ninguém nem imagina como era. infelizmente, não tenho fotos dessa época, né, mas o que eu posso fazer é relatar a vocês como que era a universidade, então, cheguei na universidade e não existia praticamente nada, e aí elas foram crescendo, foram crescendo, foram crescendo, até o ponto onde elas estão hoje, que me dá um tremendo orgulho de ter participado dessa instituição. Também você mencionou os alunos com quem eu tive contato. Eu acho que a minha maior felicidade é quanta gente eu tive contato e pude, né, contribuir alguma coisa para as suas vidas, né? É que mais? Não, é só agora, eu vou, né, porque a gente já passa um pouquinho do horário, dizer que foi um prazer, né, fazer esse papo aqui com você, Tomás, e de muita alegria. Então, se você puder depois participar de outros, né, Paulinho? Sim, claro. E você tem o Bernanjo e Tomás, também, Tomás? Venha o Bernanjo, vem nos visitar, venha conhecer o Centro de Espírito de Cultura, vem tomar um café, nós vamos ter um café fotográfico em breve. Você me falou, você me falou. Se você marcar a data que você tem o Bernanjo, a gente faz um café para te esperar. Combinado. Está certo. Ok. Então, assim, gostaria, em nome da Secretaria de Cultura, agradecer a sua entrevista. Foi uma honra para nós, né, porque, enfim, foi uma honra para nós, por tudo que você representa, por tudo que você nos disse. Tá? Muito obrigado, muito obrigado à Reg, muito obrigado ao Pofix. Obrigado, tchau, tchau. e aí, tudo bom, tchau, Kéu. Tudo bom. Tá bem atrás aqui. Tudo joia. Tá bom? Tá, Klee, tudo bom? Beleza? Então, agradeço muito, foi ótimo. E quando precisarem, estamos aí, tá? Então, você não deixa de nos avisar quando você vier para a gente marcar um café. Combinado. Nós vamos marcar um café para quando você vier. Tá certo. Você fala assim, quando você vier, eu já vou marcar, agendar, fazer o café, né, Reg? Tirei de ir. Não, devo ir, mas toda vez que me prometo, teve problemas de saúde ano passado, 22, 22, estava mais nos consultores médicos e nos hospitais do que qualquer outra coisa. Mas agora está tudo mais ou menos resolvido, esse ano eu vou, tá? E realmente quero matar a saudade de todos vocês. Então, muito obrigado, mestre. Obrigado. Foi um prazer. Tchau com vocês, muito obrigado. Ok. Como eu disse no rádio, câmbio. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.